Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está saindo aqui de um bairro populoso aqui de Salvador para pegar aqui sentido Shopping Bela Vista, fazendo esse caminho aqui Shopping Bela Vista, Rótula do Abacaxi e pegando a via principal ali sentido Shopping da Bahia, que é o antigo Shopping Guatemi, fazer um percurso aqui, percurso curto, curtinho para vocês conhecerem um pouco mais da cidade de Salvador. Esses condomínios aqui é o Bela Vista mesmo, né? Esses condomínios aqui pessoal, é o condomínio Bela Vista, são condomínios que não tem muito tempo que ele fez, mas são novos, né? São prédios de alta renda, né? Prédios mais caros, apartamentos mais caros. Esses condomínios, eles ficaram praticamente integrados com o Shopping Bela Vista, então a gente vai fazer a volta aqui, dá bem para ver que eles ficam na lateral, né? No Shopping, mais ou menos. Meio na lateral, na frente. Aqui a gente já tá, né? Visualizando o Shopping Bela Vista. Aqui a gente tem a rotatória, do lado direito tem o acesso para o metrô, né? Que é o acesso norte. Essa área aqui ficou bem legal, eles fizeram uma escola também, tem supermercado, tem uma escola bem, até bem tradicional aqui de Salvador, não sei se tem outros em outros estados, mas é o Anchieta, é uma escola bem conhecida, né? Uma escola boa mesmo, de qualidade, tem nome. Eu vou dar uma volta aqui no... pelo Shopping, uma volta ao entorno, ao redor do Shopping, para vocês conhecerem um pouquinho o acesso e terem o visual também do... de como funciona aqui, né? Essa... toda essa... essa pista aqui do lado do Shopping. Vocês vão conseguir ver também a escola que eu falei. Aqui já começou a aparecer uma torre, ela se chama Horto Bela Vista, os prédios. Tá conseguindo ver a primeira torre só. Isso, eu tava esquecendo do Horto, né? O nome Horto. Aí é uma das entradas, né? Para o Horto. Lado direito e a nossa esquerda, o Shopping. Lá já aponta ali o... a escola, o Anchieta, o colégio Anchieta. Ficou bem legal essa escola, com... espaços de ginásio, né? Ficou muito boa. Bem aqui do ladinho do Shopping. E também do lado, né? Praticamente dentro do Horto Bela Vista. Então, para quem tá morando no Horto Bela Vista, né? Que tem crianças, adolescentes, é muito prático, né? Tô aqui pertinho da casa. Vai andando. Aqui a gente tá... vai pegar aqui agora esse retorno. Na verdade, o retorno é ali na frente. Se a gente pegar aqui à direita, subindo essa ladeirinha aí, a gente volta para o bairro que a gente saiu. Mas como a gente vai fazer o retorno, peguei aqui pela esquerda. É um local bem... bem tranquilo de dirigir. Até... bonito, né? As ruas arrumadinhas, bem arborizadas, jardim... local agradável. Aqui a gente tá retornando, né? Fazendo aquele mesmo caminho que a gente fez inicialmente, né? Olha que essa parte aí, ó, desse viaduto, cheio de flores. Tá bem bonitinho aqui esse lugar. Bem agradável. E o acesso no shopping para vir de ônibus também e de metrô é ótimo, porque a estação fica aqui ao lado, tanto do metrô quanto de ônibus. Então, é fácil de chegar e é muito fácil de se locomover aqui, né? Tanto de carro quanto de transporte público. E o shopping é muito bom também. É um shopping menor, mas tem todas as lojas, assim, mais populares. É muito bom o shopping. Esse fato dele ser menor também é bacana, porque às vezes você quer fazer uma coisa mais rápida, né? Não quer perder tanto tempo, então é um shopping mais rápido de se movimentar. Tem todos os bancos também, né? Sim, sim. É um shopping menor, porém completo. Isso. Bem completo mesmo. Se eu não me engano, tem até saque nesse shopping. Tem. Pronto, aqui agora, ao invés de a gente pegar à esquerda para fazer o retorno no shopping, agora aqui a gente pega e assina para a rótula. Se pegar aqui à direita, onde esse carro branco foi, aí já é BR324. Aqui a gente está aí no sentido rótula do abacaxi, onde a gente vai pegar o retorno no sentido shopping da Bahia. Não vamos entrar no shopping da Bahia, mas vai dar para ver, vai pegar. Vai passar pela frente, né? Vai passar pela frente, cara. A nossa direita aqui é a estação do acesso norte, a estação do metrô. E tem também uma estação de ônibus. Na verdade, essa estação é para dar o suporte ao metrô, né? Então, quem vem de metrô, para aqui nessa estação de ônibus e... E daqui, eu acredito que vá para quase todos os bairros, todos os lugares aqui de Salvador. É bem grande aqui essa estação. A gente vai pegar o retorno. E essa estação aqui, pessoal, quem vem do metrô, tem um... A prefeitura, eu acho que ela não cobra. Se você usar o ônibus, aí usa o metrô e depois usa o ônibus de novo dentro dessa estação, não é cobrada a taxa. Então... É cobrado só uma vez. É cobrado só uma vez. No caso, você pega o ônibus para ir até a estação, você pagou. Aí ali na estação você já não paga de novo para entrar na estação. E saindo na estação também não vai pagar para o próximo caminho, né? Então, é um projeto bem... Bem legal aí do... Da prefeitura. É que já ajuda bastante, né? O trabalhador que precisa pegar, às vezes, dois, três ônibus para chegar no... No local de trabalho. Até porque a cidade de Salvador é bem grande. Então, muitas vezes, a pessoa mora muito longe, mora no subúrbio e trabalha no centro. Então, realmente precisa pegar vários ônibus. E o metrô ajudou muito nessa situação, né? E ele está se expandindo ainda mais. Aqui a gente já está voltando... Aqui essa via, pessoal, já é uma via que também já encaixa com a paralela. Se for direto, já vai sair na paralela. A gente vai mostrar um pouco do início. A gente até já tem um vídeo no canal mostrando de Salvador até Lauro, fazendo todo o trajeto pela Avenida Paralela. Eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para quem quiser acessar o vídeo. Aqui já tem supermercados, né? Salvador é uma cidade, assim, que tem muitos supermercados. É muito grande. Tem muitas lojas. É um comércio, assim, bem grande mesmo, né? É uma cidade enorme, né? Ali à direita, aquele prédio é o prédio da... É um imóvel da Igreja Universal. Eu acho que é um dos maiores. Não sei... Eu acho que em São Paulo tem uma catedral bem grande, mas esse prédio aqui é muito gigante, muito grande mesmo. E ali na frente já aponta o Shopping da Bahia. Que esse Shopping era o antigo... O antigo Iguatemi. Essa parte aqui sempre fica um pouco engarrafada. O fluxo de carros é muito grande. Eles também estão fazendo uma reforma aqui. Eles estão fazendo um outro projeto aqui de uma via exclusiva para ônibus. que, se eu não me engano, é o BRT. Não tenho certeza. E aí acaba piorando, né? O fluxo. E é sempre assim, pessoal. É sempre esse fluxo aqui. Fora dia de domingo, feriado, que diminui um pouco. Mas é uma via de... Uma via principal, assim, que... Não para. É o tempo inteiro esse movimento. Toda essa parte aí onde está tendo essa propaganda aí da... Do... Do... Da TIM. É o Shopping da Bahia. Aqui eu estou indo no sentido para pegar o viadudo para fazer o retorno. Sentido voltando para a rótula do abacaxi. Mas se eu fosse direto, aí eu já sairia na avenida paralela. Sentido Lauro de Freitas. Então é isso, pessoal. Aqui já tem outra estação de trem do metrô, né? E a gente vai finalizando por aqui, né? A gente vai finalizar ali no... A gente fazendo o retorno, né? Do viaduto. E é isso. Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Até a próxima. Tchau.